Boa noite. No programa de hoje, uma aventura que passa por florestas tropicais e terras geladas para revelar o que elas têm de mais fascinante. A vida selvagem. Quem são os homens e as mulheres que entram em matas virgens, pisam o gelo dos polos em busca de cenas nunca vistas? Cineastas da natureza, como eles vivem? Como conseguem ganhar a confiança de animais selvagens e captar as imagens que deslumbram o mundo? É o que você vai ver no documentário Paixão pela Vida Selvagem, produzido pela National Geographic Society e apresentado agora pelo Globo Repórter. Bichos E homens. Entre eles, uma lente. Não é exatamente um emprego. Apontar uma câmera para o vasto mundo animal, mais do que um trabalho, é uma paixão. Paixão selvagem. Sem limites. Imagens que encantam. Elas nos levam ao encontro de criaturas que jamais imaginamos conhecer. Nos tornam testemunhas das mais ocultas cenas da natureza e da terrível luta pela sobrevivência na selva. Mas o que é preciso para capturar essas imagens? Quem seguiu esse leão? Enfrentou uma nája. Natou com o tubarão. Vamos conhecer agora alguns dos mais talentosos cineastas do mundo. Homens que passam a vida de olho nos bichos. Como eles fazem esse trabalho? Como conseguem gravar cenas inesquecíveis, nunca vistas antes? Muitos pensam que é a profissão dos sonhos. Não deixa de ser, mas não é fácil. Difícil mesmo, era antigamente. Os primeiros cineastas da natureza foram grandes aventureiros. O mundo selvagem era mais selvagem naqueles dias. As condições, as mais primitivas. Quantos não revelaram seus filmes ao ar livre? Os meios de transporte tinham quatro patas, não quatro rodas, como hoje. Os pioneiros inventavam até seus equipamentos. Exploradores ousados, revelaram ao mundo cenas espantosas. Numa época em que ninguém conhecia a vida dos animais em liberdade. Ontem, como hoje, o trabalho de captar cenas para seduzir o público não era simples. Mas, eles conseguiam. Na tela, um resultado surpreendente. E hoje, câmeras confiáveis, equipamentos de alta definição e todos os tipos de recursos tornam esse trabalho mais fácil. Mas, o desafio, este é ainda maior. O público vê coisas incríveis a todo momento e a cada dia quer ver coisas ainda mais incríveis. Então, nós estendemos o limite da profissão a cada cena, competindo entre nós. O que dificulta ainda mais a busca pelo novo. O que sente um homem diante do grande tubarão? Ele, o homem, não pode falhar. Mas, qual o limite? Quando é preciso recuar para que a própria vida não corra risco? A equipe do National Geographic experimenta uma nova câmera. Ela vai ser presa à barbatana do tubarão. Mas, o bicho escapa antes da hora. O que fazer? O pescador tenta ajudar com um anzol. E fisga o fugitivo. Sem saber que Nick, o cinegrafista, estava a poucos metros da fera. Mas, o tubarão sabia. E atacou. Foi um momento de terror. O tubarão estraçalhou a mão de Nick e mordeu sua perna até o osso. Levado para o hospital, ele passou por nove cirurgias em apenas 21 dias. Meses de recuperação. Mas, depois, Nick voltou ao trabalho. E um novo filme sobre tubarões saiu do fundo do mar pelas mãos do cinegrafista atacado. Você pode pensar que poucos teriam tanta coragem. Mas, Nick não é uma exceção. Os cineastas da vida selvagem não consideram perigoso o trabalho que fazem. Matt Eberhardt diz que se você imagina a cena do ponto de vista do animal, não sente o perigo. O Whittaker observa que até as cobras estão sempre na defensiva. Só atacam-se ameaçadas. Howard Hall diz que o fundo do mar e os rios não abrigam apenas animais que picam e mordem. Eles admitem. Já ficaram entre a vida e a morte por causa da profissão. Alan Root perdeu um dedo e quase morreu ao fotografar uma cobra. Carol Foster levou uma cuspida no olho de uma naja e uma picada de uma cobra coral. Neil caiu de uma árvore de 16 metros. Foi picado pelo inseto que causa a leishmaniose. Enfrentou a guerra em Ruanda. Foi atacado por elefantes, preso ao cabo de um microfone. Alan Root foi mordido no traseiro por um leopardo. Kim saiu do carro para filmar alguns filhotes. E quase foi atacado pela mãe protetora. Ela rosnou. E voltou rapidinho para dentro do carro. Abelhas africanas. Elas atacaram uma equipe inteira. 40, 50 picadas. Um cinegrafista pensou que ia morrer. Anos depois, na África, ele escapou de perigo ainda maior. Hipopótamos furiosos. Foi agarrado pela perna, sacudido como um boneco. Mas sobreviveu para contar a história. E deixar registrada uma cena impressionante. Animais assustados. Matas fechadas. Árvores gigantescas. De fato, o perigo não detém os cineastas da vida selvagem. E fazem qualquer coisa para conseguir a melhor imagem. Neil Rattig é famoso por isso. Escalou árvores. Enfrentou todos os riscos para filmar a mais poderosa ave de rapina do mundo. A arpia. Quase dois metros de asas. E garras do tamanho das de um urso. Ela atacará qualquer intruso que chegar perto de seu ninho. Tarefa para um homem como Neil. Que já tinha experimentado antes a fúria de uma águia. Quando você está escalando, não sabe onde elas estão. Precisa observar um ângulo de 360 graus para vê-las chegando. Se você não vê, elas atacam. Agora, ele sorri quando conta que seu casaco de couro foi estraçalhado por uma ave de rapina. Você teria tanta coragem? Neil aprendeu a amar a vida selvagem quando criança. Menino, ele já adorava os pássaros gigantes. E todos os bichos que cruzavam o seu caminho. Hoje, quando não está trabalhando, ele descansa em sua fazenda. E o que faz lá? Cria falcões. É a liberdade desse bicho que deixa o cinegrafista fascinado. Foi nos anos 70, quando ouviu falar de uma águia gigante que nunca tinha sido filmada, que Neil decidiu. Ia transformar o que era puro hobby em profissão. Conseguiu o que muitos nem tentaram. Filmou pela primeira vez uma arpia. Anos depois, ele voltou à mesma floresta. Passou seis meses na mata esperando o momento exato para filmar o primeiro voo de uma jovem arpia. Como? Uma casinha no alto da árvore de 46 metros. E meses de espera. A jovem arpia passou semanas testando as próprias asas. E a paciência de Neil. De repente, ela saiu da proteção da sua árvore. Neil estava pronto. Mas, ela demorou. Caminhava devagarinho pelo tronco e parecia querer voltar. Finalmente, decolou. E Neil registrou o primeiro voo. Quantos homens já conseguiram ver tão bem o que acontece numa floresta tropical? Para registrar tudo, os cinegrafistas ousam. Inventam equipamentos. Montam verdadeiros teleféricos entre as árvores gigantes. E passam para quem assiste a sensação de estar flutuando sobre a mata. Eles viajam em todas as direções para nos revelar o que nunca conseguiríamos ver com nossos próprios olhos. No Ártico, esse homem da floresta chegou de avião. Aqui, fundamental era não ter medo de altura. Neil trabalhou pendurado à beira de um penhasco, a 300 metros de altura. Lá embaixo, o dia claro revelava o fascinante mar azul do pólo. Mas o tempo mudou. Ele e seu assistente ficaram presos na barraca precária. Sob ventos fortíssimos, granizo e chuva gelada. Quando o sol voltou, nem tudo ficou mais fácil. Neil queria filmar as alcas e seus ninhos na pedra. Para conseguir as imagens, ele teve que chegar à beirada, resistindo às rajadas de vento. Uma aparelhagem de 91 quilos se movia à beira do precipício, sobre pedras que esfarelavam. Neil correu todos os riscos para mostrar a impressionante cena das altas e seus ovos, a tantos metros de altura. Mas ele queria mais, flagrar a raposa que atacava os ninhos. Mas ela nunca ia ao lugar onde estava a equipe de filmagem. Um dia, ela apareceu. E o que o cinegrafista não previu, aconteceu. Sem que ninguém esperasse, a raposa atacou os ninhos que estavam exatamente em frente às câmeras. A coreografia perfeita para uma lente da vida selvagem. Uma raridade como imagem. Neil acredita que foi esta cena mais compensadora que gravou até hoje. Como entrar numa profissão tão fascinante? Daqui a pouco, você acompanha as aventuras de um jovem cineasta. E o encontro inesquecível entre um homem e uma baleia franca. Eles e suas máquinas maravilhosas. Cineastas que filmam a natureza parecem ter descoberto a mais glamurosa das profissões. Será mesmo? Nem sempre, respondem os mais experientes. O veterano Alan lembra que quando começou, essa era uma função que nem constava nos guias de emprego. Qualquer outra parecia mais nobre, diz ele. E as imagens que chegavam à televisão, amadoras, eram pouco melhores que uma filmagem caseira. Mas empolgavam. Como entrar nesta profissão fascinante? Matt é um jovem cinegrafista que roda pelos parques da Tanzânia fazendo seu primeiro filme para a National Geographic. Seu tema, a vida dos chacais. São animais difíceis de enquadrar. O dia de Matt registra mais frustrações do que vitórias. Para chegar até aqui, esse jovem cineasta enfrentou todo tipo de dificuldades. Fracassou na universidade. Passou por vários empregos até conseguir um lugar como assistente de cinegrafista. A empresa onde ele trabalhava produzia filmes sobre a natureza. E acabou sendo convidado por um produtor para trabalhar no Serengeti. Quando chegou ao barco de conta, chorou emocionado. Estava onde queria, para fazer o que mais tinha vontade. Matt passou cinco anos trabalhando para profissionais mais experientes antes de começar seu próprio filme. Neste momento, vive sua grande chance. Sabe que escolheu um assunto difícil. Chacais são heróis antipáticos. As pessoas que assistirem podem sofrer ao ver os chacais atacarem pequenos bambis. Matt quer mostrar que eles também são amáveis com uma cena-chave. O momento em que os filhotes saem da caverna para receber a mãe. Tarde demais. Matt perdeu quase metade da cena. Será preciso perseguir uma outra oportunidade. O carro volta. Amanhã, nova tentativa será realizada. Há poucas horas dali, Anton, veterano cineasta holandês, grava um outro filme para a National Geographic, sobre uma família de guepardos. Parece que alguma coisa está para acontecer. 15 segundos de perseguição. E o fim. Uma grande cena. E o guepardo não saiu do enquadramento. Agora, Anton se aproxima para o close. A imagem é chocante. Para o homem. Mas essa mentalidade não existe no mundo animal. Foi um dia de sorte para o veterano. Mas o jovem em começo de carreira. Enquanto o veterano sorri de satisfação com seus flagrantes, Matt pena nos parques africanos. Até o carro dele quebrou. Matt ficaria feliz só em chegar perto dos seus bichos. Mas isso não é problema para Anton. Quase encosta a lente da câmera num guepardo. Frustrações e alegrias. Bons cineastas da vida selvagem sabem conviver com essa gangorra. Matt esperou pelo dia de sorte. E ele finalmente chegou. Mamãe chacal e seus filhotes. Matt, no lugar certo, na hora certa. Consegue mostrar o lado gentil do chacal. Capturar o momento chave é o grande desafio de todo cineasta da vida selvagem. Como conseguir cenas como estas? O primeiro conselho é a paciência. Saber esperar nos ambientes mais desconfortáveis ensinam os mais experientes. O jovem Matt diz que os bons cineastas são naturalistas. O interesse maior é o animal. Se você compreende o comportamento animal, tem mais chances de filmá-lo. Se você entende apenas a técnica de filmagem, jamais dará certo. Derek e Beverly Gilbert passaram suas vidas em contato com os animais que filmam. E aprenderam todos os truques da profissão. Veja esse. O truque das listras funciona. Beverly diz que é preciso tentar fazer parte da vida dos bichos para saber exatamente o que estão fazendo. No meio da selva, eles vão se integrando ao cenário de seus personagens. No lugar da pia, uma bacia. Onde ela está presa? A pelvis de um elefante. Dentro da barraca, a privada que se tornou famosa. Nem dá para ficar sentado nela há muito tempo, explica Beverly. Os dentes ainda estão bem presos no maxilar assento. A intimidade com a vida selvagem não poderia ser maior. Quando estamos sentados em algum lugar e um elefante vem até nós, tentamos nos comunicar com ele. Ou é coisa que se consiga fazer em outro lugar e não a selva. Momentos raros. Uma baleia franca. Um cinegrafista. E um encontro inesquecível. Howard passou dias no mesmo pedaço de mar. Uma baleia curiosa resolveu brincar com ele. Um estranho balé. A baleia chegava bem perto. Parava. E se inclinava para que Howard coçasse a sua sobrancelha. Um animal gigantesco que parecia adorar esse carinho. Enquanto ele coçava, ela observava. 50 centímetros de distância. A cena mais emocionante da carreira de Howard. Os gigantes do polo brincando, dançando, participando da mais harmoniosa vida em família. Quem é o homem que tem amigos ursos? Veja daqui a pouco. Se você fosse mostrar a vida de um animal, qual deles escolheria? George e Cat Dodge são fascinados por morcegos. Javalis também seduziram muito os cineastas. Mas o urso polar branco se tornou uma obsessão para uma equipe da National Geographic. Luke. Ele ganhou o nome. E é o urso favorito de Tom Engels. Quem diria? Um animal tão perigoso, posando tranquilamente para o homem que o apresentou ao mundo. Ele, o homem, precisou ganhar a confiança do bicho. Conseguiu. Tom é fotógrafo e cineasta premiado. Há 10 anos, frequenta a região gelada ao norte do Canadá em busca de amigos ursos. Com sua assistente e um velho companheiro, ele atravessa a vastidão gelada em seu bolo. Até encontrá-los. Tom acredita que eles foram projetados para esta paisagem. Poderosos, fortes, conseguem viver de forma predatória e solitária. No mais hostil dos ambientes. Tom seguiu uma fêmea durante 6 ou 7 anos. Ficou feliz ao reencontrá-la com filhotes. Mas foi terrível observar o drama da ursa quando um dos ursinhos ficou doente e morreu. No meio da nevasca, ela, a mãe, tentava proteger o filho já morto dos predadores. Foi a ligação emocional com os ursos que ajudou Tom a captar as mais belas cenas da vida selvagem no polo. São fotos de uma família. A favorita do autor é a de um urso deitado, como se fosse ligar a TV, assistir um jogo, tomar uma cerveja. De todas, a mais humana. Nesta outra chamada dança polar, eles parecem estar no meio de um baile. São meses de plantão dentro do book. Nesta cena, ele descobre uma família, a mãe e dois filhotes, se aproximando. Ela olha para trás, tomando conta dos filhotes. A distância é grande e Tom resolve descer do carro para filmar na neve. Mas não vê que, atrás do bug, um enorme macho se aproxima. Foi por pouco. Em segundos, eles sobem a escada. A câmera fica diante do bicho tão procurado, mas desligada. Essa era a imagem que Tom perseguia há mais de seis anos. A trinta e seis graus abaixo de zero, no maior frio. Ou num calor de quarenta graus, no meio da selva. Cinegrafistas da vida selvagem vivem os mesmos dramas. Dias sem tomar banho. Enfrentam ondas gigantes em barcos pequenos. Insetos. Mosquitos que entram pela boca e pelos olhos. Atravessam rios cheios de lama. Águas fedorendas. Cineastas contam que alguns assistentes contratados, quando chegam no local da filmagem, pagam para serem liberados. Mas é assim, no meio de tantas dificuldades, que surgem os melhores filmes sobre a vida selvagem. Quantos homens teriam coragem de chegar tão perto de uma viúva negra? Uma picada pode ser mortal. Mas nem isso assusta George e Cat Dodge. O filme pretendia mostrar o terrível inseto em movimento. Para isso, eles resolveram usar um lençol bem próximo a uma pessoa. Uma grande ideia em termos de imagem. Mas quem conseguia controlar os passos da viúva? Foi preciso interromper a cena e tirar o bicho do lençol, porque ele já estava muito perto da pele de George. Os Dodge não entram na floresta em busca dos grandes animais. Ao contrário, buscam os menores, os mais pavorosos. Tesouros, vespas, abelhas, moscas. O número de espécies é infinito. Mas como prever movimentos de bichos tão pequenos? Como filmar, por exemplo, a viúva negra no momento em que vai pôr os ovos. O casal conseguiu doze viúvas negras grávidas. Em gaiolas separadas, elas eram observadas dia e noite. Enquanto George dormia, Cat estava de plantão. E quando chegou a hora, todo o cuidado era pouco. Duas câmeras ligadas não conseguiam gravar tudo. A viúva negra tem oito pernas. E elas ficavam na frente, atrapalhando a cena. E na hora do acasalamento? Em vez de oito, dezesseis pernas dificultando a filmagem. Não foi nada fácil. George e Cat conseguiram até que a viúva negra desse uma picada em cena. Como? Esse é um segredo que eles juram não contar a ninguém. Nem sempre os animais fazem o que querem os cinegrafistas. George e Cat queriam uma sequência de formigas de fogo devorando uma rã. Na primeira tentativa, as formigas não devoraram, apenas enterraram a rã. Os cinegrafistas desenterraram a vítima e tentaram mais uma vez. Ainda assim, não conseguiram. Foram muitos recomeços. Até que a rã se transformasse finalmente num esqueleto. Paixão pela selva. Por que tantos casais compartilham o mesmo fascínio? Como eles enfrentam a vida na floresta? Veja daqui a pouco. Imagens que nunca foram gravadas. Esse é o desafio que move os cinegrafistas dos menores bichos do planeta. Lentes poderosas, telephotos. E eles nos trazem visões de um mundo desconhecido. Onde a vida selvagem é tão selvagem quanto nos grandes parques africanos. Jorge diz que revelar essas imagens ao público é a tarefa que dá sentido à sua vida. Faz com que esse penoso trabalho valha a pena. Sua mulher diz que acha a aranha, papa moscas, um tema interessante. Porque ela tem um visual atraente. Jorge ri com a frase e diz que é por isso que ama a mulher. Capaz de gostar até dos insetos mais estranhos, sou um homem de sorte, ele diz. Entre os cineastas de vida selvagem, são muitos os casais. Homens e mulheres que se juntam na mesma gigantesca missão de nos revelar o reino animal em todos os seus detalhes. Nesse trabalho, você passa pelo menos 250 dias do ano fora. Como ter relação com alguém que espera em casa? Casais de pesquisadores, às vezes, passam dias no meio do mato. Como todos os casais, têm divergências. As mulheres reclamam quando é preciso trabalhar à noite. Eles, os maridos, dizem que elas gostam de dormir mais. Um pouco mais, isso é verdade. Do que eu? Nessa profissão, vida doméstica e vida profissional se misturam. Richard e Carol Foster estão entre os maiores cineastas da natureza e formam a equipe perfeita. Ele filma. Ela cuida do som, fotografia e pesquisa. Dois naturalistas que pensam da mesma forma. Ele calma. Ela bem mais agitada. Nenhum dos dois acredita que poderia trabalhar sem o outro. Há pouco tempo, eles enfrentaram um grande desafio. Estavam na Venezuela, filmando uma das maiores cobras do mundo para a National Geographic. Ele seguia um pesquisador e localizava as cobras andando descalço para senti-las sob os pés. Tentando ganhar o respeito dele, Richard resolveu fazer o mesmo. Pisava num terreno de arraias venenosas, que poderiam adoecer uma pessoa por três meses com uma simples picada. E peixes elétricos capazes de jogar para o alto um homem só com um choque. Pobras não são agressivas se pisadas. Mas quando agarradas, começam a morder. E essa não foi a maior ameaça que o casal enfrentou na Venezuela. No meio da viagem, Carol passou mal. Suas pernas bambeavam. Precisou ser carregada. Não conseguia mais andar. Os médicos ficaram perplexos diante da doença que não conseguiam diagnosticar. Ainda assim, ela não quis voltar para casa sem terminar o trabalho. Acabou a filmagem em cadeira de rodas. Nos Estados Unidos, ela recuperou o uso das pernas. E mais uma vez, se juntou ao marido numa filmagem difícil. Eles estão entrando numa gigantesca caverna. Levando uma câmera muito especial, que registra calor no lugar da luz. Ideal para filmar na escuridão, onde se escondem todos os tipos de insetos. E morcegos. Bichos que podem transmitir muitas doenças. Richard e Carol correm o risco. Lá dentro é quente, parece uma sauna. A equipe se prepara. A caverna é grande demais para ser iluminada. Mas com a câmera térmica, o que importa é o calor e não a luz. E foi assim que a escuridão subterrânea, diante da lente, se transformou numa noite estrelada. Uma imagem impossível até este momento. Cenas que teriam fascinado os antigos cinegrafistas, revelando morcegos e insetos de uma nova forma. E isso é tudo o que desejavam os nossos cinegrafistas. Para Carol e Richard, além de um trabalho brilhante, essa foi uma vitória pessoal. A misteriosa doença de Carol acaba de ser diagnosticada com uma esclerose múltipla. Consciente, ela jura que não vai desistir da profissão. Lutará contra a doença até o fim. Filmando. As mais belas cenas já captadas pelos cineastas da vida selvagem. Será mesmo que muitos personagens destes filmes vão desaparecer no próximo milênio? Veja daqui a pouco. Para profissionais dedicados como estes, filmar a natureza não é trabalho. É missão. Viverão nos parques, no gelo, nos mares e nas florestas, enquanto puderem. Fazem isso com amor, porque sabem que é importante. Algum dia, seus filmes poderão ser o único registro de uma vida selvagem que está desaparecendo rapidamente. Câmeras e cineastas precisam atravessar o planeta. Pois amanhã, muitos bichos já não estarão no mesmo lugar. Quem fica impressionado quando vê 25 tubarões-martelo na mesma cena, nem pensa que há 15 anos teriam sido 500 tubarões. Como cineastas, eles podem mudar a história. Se conseguirem que as pessoas que assistem seus filmes não queiram que esses animais desapareçam. Desde os ousados pioneiros que seduziram novos espectadores, até os profissionais conservacionistas de hoje, Hoje, os cinegrafistas de vida selvagem são aventureiros, impulsionados a trazer imagens que nos deixam encantados. E todos, quando questionados, repetem as mesmas frases. Não consigo imaginar trabalho mais gratificante. Nós nos divertimos todos os dias das nossas vidas. Não há nada mais interessante para fazer neste mundo. Não há nada mais interessante para fazer neste mundo.